Tudo aconteceu no residencial Mário Covas, na zona sul de Teresina, no último final de semana. O funcionário de um circo instalado na comunidade, identificado como Erisson Pablo dos Santos Matos, de 19 anos, foi preso acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos. A jovem teria sido convencida por uma amiga para ir ao local. Além de ter sido abusada, a jovem foi agredida por Erisson Pablo e ainda ameaçada de morte, como explica a mãe da vítima, que pediu para não ser identificada. Veio com a faca obrigando ela a entrar dentro do trailer e fez o que fez com ela, bateu nela. Ela queria gritar e ele enforcou ela e disse que se ela falasse para alguém ele ia matar ela. Aí ela foi para a casa de outra coleguinha com medo, não queria me contar de jeito nenhum. Só que a mãe dessa outra colega imediatamente mandou me chamar. Eu entrei em desespero, saí louca pelo bairro, ligando para a polícia, a polícia não atendia. Eu fui até a BR, no posto mais próximo, e tinha as viaturas lá. E eu chamei os policiais e a gente pegou ele em flagrante. O circo foi retirado da comunidade sob protestos dos moradores revoltados com o ato praticado. Aqui, no local onde o circo estava, apenas destroços. O pai da jovem abusada ateu fogo na estrutura. Informações dão conta de que no bairro Vamos Ver o Sol, o mesmo abusador teria deixado uma jovem grávida. O terceiro conselho tutelar do bairro Vermelha acompanha o caso e deve oferecer atendimento psicossocial para a jovem que está muito abalada com a situação. Situação que também está sendo muito difícil para a mãe da garota, que pede ajuda. Eu gostaria que fizesse um acompanhamento com ela, que eu tenho medo dela ficar, né, porque ela foi exposta demais, o bairro sabe, o colégio dela sabe. E é muito bom ela ter esse acompanhamento e ver que ela é a vítima, ela não tem culpa de nada, entendeu? Porque quando eu mais precisei, quem me levantou foi ela, que há nove meses eu perdi um bebê no parto e quem me levantou foi ela. E agora eu tenho que retribuir tudo o que ela fez por mim. A conselheira Tânia Mendes garantiu que a família vai receber o apoio necessário e faz um alerta aos pais, pois outras denúncias de abuso sexual já chegaram ao conselho, também relacionada a funcionários de circos. A gente encaminhou ela para o serviço psicológico, que é o que ela mais pede, a mãe, né, porque nessas alturas a adolescente deve estar muito abalada, muito abalada mesmo. E assim, a gente aproveita aqui a oportunidade, que a gente tem um respeito muito grande pela arte de ciência, muito, muito mesmo. E por ele ser uma arte muito atraente, é comum a gente receber denúncias de integrantes de circo. Estou querendo declarar guerra à ciência, todo respeito que se tem, mas os pais têm que ficar em alerta.